Blá 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 Bl Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom, mas você abatidou Você não manda em mim, o jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom, mas você abatidou Você não manda em mim, o jogo é até que você faz bem Mas eu sou de ninguém, sabe o que aconteceu Você perdeu, vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque, ah, ah, ah Se não quiser me olhar, ah, ah, ah Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar, blá, blá, blá Blá, 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 blá Obrigado.